Deixe-me falar uma coisa com os irmãos no YouTube. Esses irmãos que entram aí do sistema, igual esse irmão que entrou hoje à tarde aí, xingou, palavras horríveis, porque o que eles falam, só de referir já é vergonhoso. E diz que são crentes, hein? Depois quem pega a heresia sou eu, sou eu que sou o herégeo, falso profeta. Mas vejam as palavras desses abençoados. Deixa eu pedir uma coisa a vocês que são idôneos, são maduros. Não entrem em debate, em contenda com esses abençoados. Deixem eles à vontade. Podem ficar aí, podem xingar o palavrão que vocês quiserem. Não me afeta, apenas mostra para mim que o coração de vocês está cheio disto mesmo. Amém? Ora, o tema da nossa mensagem é a feitiçaria evangélica e o antídoto da graça. Vamos ler o que disse a epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 1 e 2. Olha lá. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3, 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço o nome, por esta oportunidade ímpar de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mais uma vez, nós iremos manifestar o Evangelho da Graça de Deus aos eleitos. Aqueles que têm os olhos iluminados para entender a sua herança nos santos. Por isso, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet reunido, diga amém. Meus amados irmãos, a igreja dos Gálatas foi uma igreja que foi chamada na graça de Cristo. Eles não conheceram outro Evangelho, a não ser o Evangelho da Graça de Deus. O interessante é que esta, que deveria ser uma igreja madura, por causa dos ensinamentos de Paulo a esta igreja, deveria ser uma igreja madura, e Paulo os chama de insensatos. A igreja dos corintos, que era uma igreja de meninos, era uma igreja carnal. E Paulo diz, eu louvo a Deus pelas vossas vidas. Ora, a admoestação deveria ser diferente. Paulo deveria chamar de insensatos uma igreja de meninos, uma igreja carnal. E Paulo deveria dizer, eu louvo a Deus pela vida de vocês, Gálatas. Mas o que houve então que Paulo diz aos corintios? Olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, nenhum dom vos falta. É porque apesar da igreja de corintos ser uma igreja de meninos, ser uma igreja de carnal, eles não estavam contra o Cristo ressuscitado. Porque quando tu cometes uma obra da carne, tu não atinges o trono. Você vai contra você mesmo. Porque aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colhe. Não é Deus. Agora, quando tu vai contra a doutrina da graça de Deus, o escritor dos hebreus disse que de quanto mais severo o castigo julgar, você será julgado merecedor. Porque você está pisando o sangue da aliança. Você está profanando o sangue da aliança. Então, quando eu ando numa doutrina errada, eu profano o sangue de Cristo. Quando eu volto aos rudimentos da lei, quando eu pratico uma obra da lei, eu estou profanando o sangue da aliança. Eu estou dizendo, tu morrestes em vão. Quando eu batizo nas águas, eu estou dizendo, tu morrestes em vão. Quando eu pago o dízimo, eu estou dizendo, tu não aboliu mandamentos e ordenanças nenhuma. Tu és mentiroso. Eu preciso de Moisés e não da tua graça. E era exatamente isto que os gálatas estavam fazendo. Se tornaram insensatos. E Paulo disse, ó gálatas insensatos, quem vos fascinou? Esta palavra fascino quer dizer, e eu tive o cuidado, bascainos, quem vos enfeitiçou? Enfeitiçou. Paulo perguntou, eu quero saber de vocês o seguinte, quem foi que enfeitiçou vocês? Cristo foi exposto a vocês como crucificado. Como aquele que morreu e ressuscitou. Cristo não foi exposto a vocês como Jesus de Nazaré. Vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, que querem de novo vos escravizar. Quem foi que vos fascinou? Quem foi que enfeitiçou vocês? Infelizmente, passaram mil e poucos anos, e a chamada igreja de Cristo continua enfeitiçada. Amados, com a mão sob a Bíblia, não existe uma outra colocação, esta noite, para aquilo que as pessoas acreditam? Só pode ser um feitiço, um fascínio, bascainos? Uma pessoa acreditar, que se ela beber um pouco d'água dentro de um copo, ela vai ser curada de câncer? Isto chama-se bascainos. Isto é um feitiço. A igreja está enfeitiçada, está como um zumbi. Estão como mortos vivos. A igreja acredita a chamada igreja. E deixe-lhe frisar uma coisa, mesmo vivendo a lei de Moisés, existe muita igreja séria. Não podemos condenar isto. Existem muitas pessoas sérias, honestas, é que a revelação não chegou ainda, chegará. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra, brevemente e cabalmente. Todos os eleitos conhecerão. Existe muita gente séria. Mas a grande parte, manobra, enfeitiça, e toma o dinheiro, usando de má fé. Então, feitiçaria, que é o que se faz, toda local em que se reúne pessoas, em que o evangelho revelado a Paulo no terceiro céus, não é pregado, ali é um possível local de feitiçaria evangélica. Porque é feitiçaria. Enterrar o nome no monte, é evangelho, ou é uma feitiçaria? Eu respondo. Para ninguém atacar vocês, ataca a mim. Eu chamo a responsabilidade para mim. Alô, isto é feitiçaria evangélica, o nome é macumbojélio. Isso não tem base. Isso não tem respaldo. Um homem subir, um monte, um morro, enterrar o nome de alguém, enterrar, olha, aonde isto tem respaldo no evangelho? Lugar nenhum. Ora, se não tem respaldo, e as pessoas se encantam com isso, a ponto de acreditar nisto, a ponto de dar o dinheiro, a ponto de ficar presa a isto, isto não tem outro nome, a não ser, feitiçaria. as pessoas estão enfeitiçadas. Para uma pessoa acreditar nisto, meu amado, o encanto foi, o encanto, olha, é encanto, é magia, é bruxaria, ah, e deixe-lhe dizer uma coisa, muito daqueles que se dizem que são pregadores da palavra, não são todos, são feiticeiros e bruxos, ameaçam, dizem que Deus vai soltar a mão sobre você, dizem que você vai pagar um preço, dizem que você se sair da cobertura deles, você vai para o inferno, isso é bruxaria, isso é feiticeiros. Então Paulo ficou indignado, Paulo disse, quem vos fascinou? Quem foi que te enfeitiçou? Amados, nós já andamos assim um dia, enfeitiçados. Olha, eu já acreditei em coisas incríveis na minha vida, eu já acreditei em curanderismo? Acreditei que se eu levasse um saquinho de sal para casa, eu iria ficar curado da minha dor no pâncreas? eu já vi pessoas acreditando que se ela levasse uma garrafa com água com elemento para sua casa, ela ficaria mal de suas dores? Eu já vi pessoas acreditando que se desse o seu tudo, Deus daria em dobro? Isso é uma feitiçaria. e quais são os elementos que se coloca? porque um bruxo, quando ele faz lá no seu caldeirão, lá um caldo mágico, ele coloca lá, histórias em quadrinhos, por exemplo, o cara colocava lá, morcego, asa de morcego, teia de aranha, caldo de siri, asa de urubu, mexia aquilo tudo e dava, e trazia o amante de volta em três dias, e nesses lugares chamado igreja, para deixar os crentes encantados, porque os crentes estão debaixo de um encantamento, e estão despertando do sono, porque esta palavra tem aberto os olhos de muita gente, e eles estão em pânico, mas não adianta, uma vez os olhos abertos, meu irmão, ninguém fecha mais, o antídoto da graça é poderosíssimo, Paulo quando chegou em Éfeso, que viu o povo debaixo de um encantamento, ele disse, alô, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo com a sua doutrina, vos esclarecerá, olhos esclarecidos aí, e quais são os ingredientes, porque o bruxo coloca lá, o pai Babalorixá Joaquim da Angola, coloca lá para trazer a mulher amada em três dias, e quais são os feitiços evangélicos, o que é que eles colocam nesse caldeirão, e dá para o povo, que o povo não consegue ver, que em Cristo eles são livres, amados, eu quero passar para o outro versículo, um homem, ou melhor, uma mulher, acreditar, que se ela cortar o cabelo, ela vai para o inferno, está debaixo de um encantamento terrível, um homem, acreditar, que se ele raspar o bigode, ele vai para o inferno, ele está debaixo de um encantamento, nós já estivemos assim, tinha um irmão aqui entre nós, que ele jogou as bermudas dele, toda fora, e quando conheceu a graça de Deus, ele cortou todas as calças, isso é um encantamento, que se faz com as pessoas, e quais são os ingredientes, que se coloca, para enfeitiçar uma pessoa, Paulo explicou isso, em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 10, olha aí, cuidado, é o quê? Cuidado, Paulo disse, cuidado, que ninguém, vos venha, enredar, com sua, filosofia, e vãs, aqui está o ingrediente, dos feiticeiros, olha os ingredientes, dos feiticeiros, está lá, te enredar, te prender, Miguel, tem outra tradução aí, vamos ver qual tradução que tem, depois você volta para essa, vamos ler, qual é a que tem aí, não, não, tradução, volta o 8, volta o 8, volta o 8, eles esperam, 8, volta o 8, 8, 8, 8, muda a tradução, por favor, não tem, deixa aí, deixa essa aí, olha como diz essa tradução, tenham cuidado, para que ninguém, os torne escravo, por meio de argumentos, sem valor, que vem da sabedoria humana, essas coisas, vem dos ensinamentos, de criaturas humanas, e dos espíritos, que dominam o universo, e não de Cristo, aleluia, cuidado, se não estiver revelada, no evangelho, alô, cuidado, se não veio do terceiro céus, e Paulo não trouxe como doutrina, cuidado, e a igreja está debaixo de quê? de argumentos sem valor, e de sabedoria humana, entra lá, meu amado, entra, entra, não sai, né, porque você já veio de lá, as pessoas entram aqui, meu amado, é com galho de arruda, é saquinho de sal, é fita, é garrafa, é, é pedindo mão na cabeça, as pessoas vêm aqui atrás dessas bruxarias, e nós vamos limpando tudo, nós vamos podando, vamos tirando, sai, isso tira, isso tira, isso tira, e vai ficar o quê? você e Cristo, e mais ninguém, limpo pela graça de Deus, limpo, e o abençoado me disse, mas assim, vai ficar difícil, e quando eu passar por luta, quem é que vai orar por mim? você, você não é filho? fala com o papai, ué, mas não tem aqui um copo d'água? não tem vários, se tiver sede, é ali, como efeito para santificação? não, então volta lá, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele, para aquela tradução, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, e vã sutileza, ah lá, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, que me enredar segundo a Cristo, eu aceito, eu estou aqui enredado esta noite, segundo Cristo, meu amado, meu amado, pode me bater, pode fazer o que quiser, está escrito meu amado, vocês não tenham olhos para enxergar, nós temos, porque ele iluminou os olhos do nosso entendimento, nós temos olhos iluminados, nós não deixamos mais a enredar, já deixamos há um tempo, senta, levanta, senta, a reverência, senta, agora pega o copo d'água, que o bispo vai orar, o copo d'água depois da oração, agora bota a mão aí, onde está o teu caroço, bota a mão onde está o teu caroço, aqui ninguém tem caroço, meu amado, aqui estão os abençoados, os eleitos, os predestinados, as pessoas aqui estão saradas pela chaga de Cristo, versículo de número 9, ele diz, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente, toda a divindade, toda a plenitude da divindade, 10, vê se você acredita nisto aí para mim, por favor e tudo, também, nele, estáis, estáis, vocês estão aperfeiçoados em Cristo ou não estão? Então, para que te serve o copo d'água? Para que te serve o sabonete de arruda? Não é sabonete de arruda não, é um que minha mulher comprava muito no trem, qual é o nome daquele sabonete? Sabonete do Joá, sabonete de Joá, meu irmão, ele cura a caspa, ele cura a câncer, eles vão dando sabonete de Joá, alô amado, eu já estou aperfeiçoado em Cristo, ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, nele, estamos, aperfeiçoados, então, filosofia, Ivan Sutileza, tradição dos homens, isto são os ingredientes que se colocam, para enfeitiçar o povo, dentro das chamadas igrejas, aqui, não se aceita Ivan Sutileza, meu irmão, aqui, não tem graduação, você pode ser coronel de cinco estrelas, lá no sistema, aqui, quem dita rega é, Cristo, e é por isso, que eles não gostam de mim, porque aqui, eu não vou respeitar, as gemadas dele, as graduações dele, aqui nós não vamos dar honra para homens, aqui nós vamos pregar, Cristo, e a sua palavra, doa quem doer, goste quem gostar, o profeta já havia denunciado, o profeta Isaías, olha lá, Isaías capítulo 29, 13, o Geraldo disse, quem disse, será que é assim eles respeitam, porque eles dizem que é Geraldo, ali dizem que é o Senhor, então, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, então não é unidos do Tucuruvi, não está falando com unidos do vai que vai, nem unidos do vem que vem, está falando com o povo que honra ele, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo, consiste só, em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, então aonde está o temor do povo? em mandamentos de homens, em vanfilosofias, em tradição, nesses elementos, que enfeitiçam o povo, e o povo está enfeitiçado, porque diz assim, mas foi o bispo que falou, e eu não posso ir contra ele, e eles vão usando versículos chaves, para o povo dizer assim, opa, você tem que ser submetido ao teu pastor, foi o teu pastor que falou, está na Bíblia, está na palavra, e Deus disse, não tem nada a ver com Geraldo, o Senhor disse, o seu temor para comigo, consiste só, em mandamentos de homens, e esses mandamentos de homens, aprenderam aonde? aqui, Deus disse não, é mandamento maquinal, tramado, pensado, em como enganar, em como enfeitiçar, em como botar, medo, culpa, e pânico, é isso que as pessoas enfeitiçadas, estão sentindo nesses lugares, que? é o que eu não vou fazer, é problema dele com Deus, é com ele mesmo, não, não é com ele mesmo não, é porque você está tão enfeitiçado, que o que você sente, é medo, culpa, e pânico, você vê, o profeta Isaías, comecei com Paulo, o profeta Isaías, agora olha o que falou, o profeta Jeremias, Jeremias capítulo 5, versículo 26, depois ele diz, que eu não prego lá, olha lá, porque na Copa América, não é na Copa América, no baile de São João, porque entre o meu povo, se acham perversos, cada um anda espiando, e como espreito os passarinheiros, como eles, dispõem armadilhas, e libertam, e tiram as gemas, e eles fazem o que? Prendem, o feitiço é tão grande, que a pessoa fica hipnotizada, diante da serpente, a sucuri, que nós estamos esmagando a cabeça, a pessoa não tem força para sair, é, mas se eu sair daqui, eu vou para onde? As irmãs do coral são tão legal, e tosquia a carteira, é, mas eu já acostumei aqui, aqui eu fui, olha o encantamento, olha o encantamento, eu fui liberta aqui, alô, você não foi liberta aqui, você foi liberta aqui, aqui está a chave da tua libertação, o evangelho da graça de Deus, eu vou repetir meu amado, porque entre o meu povo, se acha perverso, cada um espiando, como espreito os passarinheiros, e como eles dispõem a armadilha e prendem os homens, 27, 27, e como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de palavra, de revelação do evangelho, cheio de que? Sai daqui, e vai nesses lugares, e abre as epístolas de Paulo, e fica ouvindo eles falarem, 50% passa porque é lei, os outros 50% é manobra, é mentira, é fraude, porque não tem, não tem campanha na Bíblia, não tem, não tem fogueira na santa da Bíblia, tem? Tem copo d'água depois da oração, tem? Então é fraude, é feitiço, é para enganar, são gaiolas cheias de pássaros, olha a comparação que Deus faz, como gaiolas cheias de pássaros, são as suas casas cheias de fraude, e por isso, dizem que eles se tornaram poderosos, e enriqueceram, claro, a pessoa enfeitiçada, fica fácil de tomar, é igual uma prostituta, quando quer tomar o dinheiro do seu cliente, ela o embriaga, enche ele de marafo, oferece falsos amores, então eles enchem suas gaiolas, assim como as gaiolas cheias de pássaros, eles então, enchem as suas casas cheias de fraude, e é por causa disso, disse Deus, que eles se tornam poderosos, e enriqueceram, versículo 28, tem um 28 meu amado, ou você vai correr meu amado, tem um 28, engordam, tornam-se médios, e diz que eles ultrapassam, os feitos dos malignos, dos homens malignos, maligno com M minúsculo, como um câncer maligno, como um tumor maligno, diz que eles ultrapassam, os feitos dos malignos, eles homens de Deus, os homens mal, disse gente, por que a gente não pensou nisso, para a gente ficar rico, igual esses caras, a gente tem que dar cheque sem fundo, a gente tem que assaltar o ônibus, gente, mas eles ultrapassam os nossos feitos, eles não defendem a causa, a causa dos órfãos, para que prosperem, e nem julgam o direito dos necessitados, e continua, e continua, versículo 29, não castigaria eu estas coisas, diz o Geraldo, diz o Miguel, Miguel, para apanhar um pouquinho, diz o Miguel, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta, 30, coisa espantosa e horrenda, se anda fazendo na terra, ui, mas é espantoso, meu amado, quando você entra em um lugar, e você vê vassoura ungida, o trono deve dizer, isto é coisa espantosa, ah, e depois eles querem dizer, que eu estou pregando uma doutrina nova, hum, caramba, então, sabe aquela coisa santa, assim, aquela coisa coisada, gente, como eu estou pregando novo, assim, isso está aqui na Bíblia, os caras dão copo d'água, depois de oração, os caras dão alho, os caras dão batata, os caras dão vassoura ungida, e o falso profeta, sou eu, desmascarando, e denunciando a corja, coisa espantosa e horrenda, se anda fazendo na terra, 31, 31, 31, 31, os profetas, são uma bênção de Deus, são vasos, os profetas, profetizam falsamente, e os sacerdotes, dominam de mão dada com eles, e é, o que deseja, debaixo de uma magia, debaixo de um encantamento, porque este que foram libertos pela graça, eles querem é doutrina pura, eles querem é palavra pura, eles querem se ver livre dos homens maus e perversos, eles querem ser cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus, diga glória a Deus, e é, o que deseja, 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 tristeza para o coração do pai, um alimento puro, sólido, uma doutrina que veio do terceiro céus, mostrando o povo, que eles são abençoados, com todas as sortes de bênção, e o povo pagando por algo, que Cristo já conquistou na cruz, e o povo atrás de envelope disso, envelope daquilo, propósito disso, propósito daquilo, campanha de Gideão, campanha de Manassés, Manassés, ele disse, e é, o que deseja, o meu povo, porém, o que fareis, quando estas coisas chegarem ao seu fim, porque tudo que começa, tem um meio, se tem meio, tem um fim, meu amado, a igreja de Cristo, precisa sair dessa magia, tem de tudo, lenço, fita, copo d'água, depois de oração, pão, suco, rituais, cerimônia, tudo isso é paganismo, é ocultismo, é religiosidade, não tem nada a ver com vida cristã, e Paulo denunciou também, chegamos em Paulo, eles pensaram que ele ia sair, voltamos para Paulo, que Paulo eles não gostam, Atos capítulo 17, olha o que que diz, deixa eu ver se tem tempo lá, tem, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria, que dominante na cidade, enquanto Paulo estava esperando algumas pessoas em Atenas, quando ele olhou, ele viu a cidade entregue à idolatria, depois ele diz no versículo de número 17, por isso, ele dissertava na sinagoga, na sanagoga entre os judeus, e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, 18, e algum dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Olha como eles chamavam Paulo, dizendo que Paulo era tagarela, os sacerdotes profetizando, os profetas profetizando falsamente, os sacerdotes de mãos dadas, homens de Deus, Paulo veio com uma doutrina, dizendo, vocês são eleitos, salvação não se perde, vocês foram batizados em Cristo, e dizendo, tagarela, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, por quê? Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, então quando você prega a Cristo, e a ressurreição, diz que você é um pregador de doutrina estranha, depois ele continua no versículo 19, olha aí, então, tomando-o consigo, o levaram ao aerópago, mas como foi difícil aprender essa palavra, meu amado, olha que luta, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina-se? então quando eles viram Paulo pregar a graça de Deus, eles dizem, isso é nova, isso é uma palavra nova, hoje quando nós vamos na internet, que os legalistas entram no nosso canal, eles dizem, boi tatá, coisa ruim, isso é um herege, está dizendo aí que ninguém toca nos crentes, olha, seriam, porque eles querem que toca, eles querem que toca nos crentes, para os crentes depender da oração deles, depender do vidrinho de óleo que eles dão, da unção do pastor, uns são, outros não, do pastor, então eles disseram, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina-se? 20, 20, posto que nos trazes aos ouvidos, coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, a cidade entregue a idolatria, quando Paulo chegou lá e falou, gente, vocês pertencem ao Cristo ressuscitado, vocês foram comprados por Cristo, da palma da mão dele, ninguém arrebata, nada vos separa do amor de Deus, eles disseram, isso é coisa estranha, nós estamos acostumados aqui é, vem com tudo para o altar, está grudíssimo dobrado, já viu que tem um aí agora que diz assim, não, você tem que fazer um investimento de 10 mil, de 5 mil, porque dízimo, já é mesmo de Deus, estão acostumados com isso, e então vem a bomba, versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades, 22, então, Paulo levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, religiosos, senhores brasileiros, que não conheceram ainda o evangelho da graça de Deus, em tudo vos digo, vocês são acentuadamente religiosos, e porquê que Paulo os identificou como religiosos, versículo 23, porque passando, e observando os objetos do vosso culto, objeto de quê? De culto, para aí na rua, sacode um crente assim, eeeh, é o carnê do missionário, é a toalhinha do apóstolo, é o martelinho do truque, tem de tudo, você balança, cai tudo, só não cai Bíblia, porque Bíblia quebra o feitiço, meu irmão, Bíblia quebra o encanto, a palavra de Deus quebra o encanto, e os crentes não tem, os crentes que não conhecem o evangelho da graça de Deus, e Paulo disse, porque passando, e observando, os objetos do vosso culto, encontrei também, um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, olha que triste, pois este, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, preste atenção, Deus adorado, sem ser conhecido, só pode estar debaixo de um feitiço, de um encantamento, adorar sem conhecer, pode isso, pode, pode, não tem como, só quem está encantado, enfeitiçado, e entrega tudo, e dá tudo, e pensando que está servindo a Deus, está servindo um mito, um fantasma, um projeto humano, aonde requer o teu dinheiro, o teu sacrifício, e as tuas dores, então essas coisas, meu irmão, só se tira com o antídoto da graça de Deus, só a pregação do evangelho, é capaz de fazer despertar o crente, te tirando ele debaixo da mão do homem, e colocando ele na sua posição, que Cristo colocou, que é assentado com Cristo, acima de todo o principado, e de toda a potestade, enquanto a pregação do evangelho, da graça de Deus, não chegar, o povo será sempre escravo, medo, culpa, e pânico, medo de cortar o cabelo, medo de usar bermuda, eu botei um vídeo aí na internet, uma delas disse, é isso mesmo, sem a santidade, ninguém verá o Senhor, vestido nas mulheres sim, porque acha que santidade é roupa, não adianta estar com o vestido lá embaixo, e falar fofoca, não adianta botar o vestido lá embaixo, e mentir para a irmã, a santidade não é o exterior, com o exterior se engana muito fácil, é claro que temos que ter decência no vestido sim, mas não deve ser, essa coisa exagerada, esse rigor assético, porque isso é religião, então só a pregação do evangelho autêntica, genuína, é que desperta um crente, como despertou a mim, como despertou a você, eu vivia num cativeiro espiritual, eu vivia com medo de tudo e de todos, eu tinha medo de perder a salvação, eu tinha medo de estar roubando a Deus, mas quando esta mensagem chegou até a mim, ele iluminou os olhos do meu entendimento, e eu descobri que eu vivi encantado, anos da minha vida, adorando a um Deus, que eu jamais conheci, adorava a um Deus mau, carrasco, que queria o meu dinheiro, o meu sofrimento, e me dizia, não tem problema, você vai morrer na rua de ouro, então para que, não ajunte dinheiro aqui na terra, eu dizia, é verdade, está escrito, e o que eu faço com os meus bens, traga por altar, hoje, eu saí do encanto, se não é para mim ajuntar dinheiro, por que eles ajuntam então? Então não ajuntam ninguém, então não vai juntar nem eu, nem vocês, vamos pegar tudo e dar para os pobres, pergunte se eles querem, se aquela palavra dita ao jovem, quando ele perguntou a Jesus, mestre o que eu tenho que fazer, para herdar a vida eterna, Jesus depois de elaborar os preceitos da lei, e virou então, depois da insistência do jovem, e disse, vende tudo o que tem aos nossos pobres, se esta palavra fosse dita hoje aos líderes, eles também virariam as costas, sabe o que eles iriam dizer? herege, falso profeta, é a mensagem do evangelho, e Paulo explicou isso, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 4, olha aí, quiseram eu me suportar-se um pouco mais, na minha loucura, tagarela, e eles achavam Paulo louco, não só Paulo, mas acham a mim, e acham você, você já está passando por isso já? Você já está sentindo essas dorezinhas já? está gostoso, não está? Ele diz que você é maluco, que você é endoidou, que o diabo está falando na tua boca, que você era uma mulher de Deus, que você agora está desviada, cuidado com essas falsas doutrinas, é assim mesmo? Ih, a peste te pegou, quisera eu me suportar-se um pouco mais, na minha loucura, disse Paulo, suportai-me pois, versículo de número 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, chamada igreja tem dois esposos, o pastor e Cristo, só que o esposo daqui, manda mais, o esposo daqui, chamado pastor, se mete na sua forma de vestir, exige o teu dinheiro, a tua presença no culto, o pastor daqui, o esposo daqui é mais rígido, esse aqui não, esse aqui te ama com amor incondicional, esse aqui deu a vida por você e vive, para interceder por você, todos os dias da tua vida, esse aqui, esse aqui, derramou o sangue dele por você, e a única coisa que ele exige a você, não precisa nem pedir, que você está pronto para dar, que é honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade, porque isso nós damos e pertence a ele, o daqui não, o daqui é mau, é carrasco, se faltar um culto, ele bota na disse, ah, não deu o dízimo, foi para o mercado, comprou um frango, se a missionária vê, o Espírito Santo, revela para ele, no próximo culto de doutrina, Deus está me dizendo aqui, que uma irmã não honra a Deus, não deu o dízimo esse mês, não é o Espírito Santo, o Espírito Santo ali diz assim, Paulo disse, eu preparei vocês, para apresentar vocês, como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo, versículo 3, versículo 3, mas receio, que assim, como a serpente, enganou Eva, com a sua astúcia, assim, também, seja, corrompida, a vossa mente, e se a parte, da simplicidade, e pureza, devida a Cristo, e vem o versículo 4, olha aí, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais, espírito diferente, que não tem desrecebido, ou o evangelho diferente, que não tem desabraçado, disse Paulo, a esse de boa mente, vocês vão ter que tolerar, a esse de boa mente, o tolerais, evangelho, diferente, do que Paulo pregou, que só é um, o evangelho da graça, espírito diferente, que não tem desrecebido, esse espírito, sabe, de tristeza, de luto, esse espírito, que não tem triunfo, de a pessoa, está para baixo, meu amado, eu já entrei em lugares, que era verdadeiro, é culto fúnebre, e Paulo disse ainda, e se prega, outro Jesus, que não temos pregado, alô, Jesus, de Nazaré, era, ministro, da circuncisão, Paulo não pregava, Jesus de Nazaré, Paulo pregava, o Cristo, ressuscitado, se vir alguém pregar, o Jesus de Nazaré, que é um Jesus, que Paulo não pregou, Paulo disse, de boa mente, vocês o tolerais, e porquê, que Paulo dizia isso, quem era esse alguém, que estava enfeitiçando, com esse espírito diferente, com esse evangelho diferente, com esse Jesus diferente, na igreja de Coríntios, para os gentios, cinco, porque suponho, em nada, ter sido inferior, a esses tais, quem eram os apóstolos, que estavam lá, no tempo de Paulo, Pedro, Tiago, e João, que pregavam, a Jesus de Nazaré, diabo ao derredor, é, olho na cabeça, Paulo disse, vocês vão aceitar isto, isto é magia, isto é feitiçaria, isto é encantamento, e o povo está aí, debaixo de um encantamento, e passa óleo, e passa não sei o quê, e não toma banho, porque passou o óleo, e, 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 e o delírio, e o delírio avança, porquê? não tem na Bíblia, passar óleo, na carteira de trabalho, tem, não, então é feitiçaria, tem na Bíblia, passar óleo, quando alguém, é, supostamente, pega um demônio, corre lá, e passa óleo, tem, não tem, então é feitiçaria, então, essas denúncias, tem que acontecer, para as pessoas, abrirem os olhos, existe, nesse momento, centenas, e dezenas, de pessoas, nos assistindo, que nunca mais, vão entrar, debaixo dessas magias, e nem dessas feitiçarias, e serão livres, como vocês são, aqui nesta noite, e dezenas de pessoas, pela internet, e, e como nós lemos, aqui em off, Gálatas capítulo 1, versículo 8, olha o que que diz, olha o que que diz, mas ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, vos pregue evangelho, que vá além, do que vos temos pregado, seja, ora, eu entro num lugar, eles estão pregando, estão pregando, é, nem sei, aquele cara que desceu do negócio, Zaqueu, você vê que eu não tenho, familiaridade nenhuma, com isso, por quê? porque eu vim pregar, o que ele pregou, se não, eu me torno, anátema, aí você entra, para ouvir o evangelho, que Paulo pregou, aí o cara diz, é que a mulher do fluxo de sangue, é que a mulher do fluxo de sangue, é que você também tem fluxo de sangue, é porque Davi caiu, e que o teu Davi vai cair também, eu não tenho Davi, meu irmão, meu filho do nome, meu filho é Miguel, então Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vindo, e pregue evangelho, que vá além, do que nós temos pregado, seja, anátema, e ele diz, no versículo de número nove, assim, como já dissemos, e agora eu repito, que se alguém, vos prega evangelho, que vá além, daquele que recebeste, seja, anátema, qual é o evangelho, que os gálatas receberam, o evangelho pregado, por Paulo, o evangelho, da graça, de Deus, qual é o evangelho, que nós temos que ouvir, o evangelho, pregado por Paulo, o evangelho, da graça de Deus, e o que é, que nos pregaram, o evangelho, diferente de Paulo, porque não há em Paulo, vassoura ungida, não há em Paulo, campanha, não há em Paulo, copo d'água, não há em Paulo, essas coisas todas, o que há em Paulo, é uma doutrina pura, o que há em Paulo, é uma vida no Espírito, o que há em Paulo, são palavras, do Espírito Santo, que deve ser praticada, na igreja, então olha, o que é, o evangelho, pregado por Paulo, que você tem que viver, não é Geraldo, que quando eu apresento, essas verdades, ele diz, é, mas é Geraldo, meu amado, deixa eu lhe dizer aqui, uma coisa em off, para vocês, hoje é dia 10, a velha está um doce comigo, aí é Geraldo, de manhã cedo, já fez um suco de laranja, eu olhei no relógio, dia 10, eu falei, Geraldo, você acha que Geraldo, tinha poder de convencer, esta multidão, que está saindo do túmulo, você acha que Geraldo, tem capacidade, de instruir alguém, Geraldo tem a quarta série, é um semi-analfabeto, é que é o Espírito Santo, na vida de Geraldo, e vocês não querem, concordar com isto, porque o que eu mostro, está na palavra, se alguém, pregar um evangelho, diferente do que Paulo pregou, seja, anátema, seja, seja maldito, então olha, o evangelho que Paulo pregou, Romanos capítulo 2, versículo 13, olha aí, porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, quem foi que pregou isso? Paulo, e se alguém pregar diferente disso, é anátema, o que é que eu faço? prega igual, você não pode ouvir a lei, e se você ouvir a lei, é anátema, isso aí, quem foi que pregou isso? Paulo pregando a igreja de Roma, porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificado, e quem praticava a lei? 613 mandamento, quando o homem cumpria um, tropeçava no um, tomado de culpado de todos, então Paulo disse, se você praticar a lei, aí você é justificado, e quem praticava? Ninguém, depois Paulo diz no versículo, no versículo 14, quando pois, os gentios que não tem lei, se alguém pregar diferente disso, é anátema, os gentios não tem lei, alô, os gentios não tem dízimo, os gentios não tem páscoa, os gentios não tem lei do liberato, os gentios não tem circuncisão, os gentios não tem batismo em água, o batismo dos gentios, é o batismo na cruz, e se alguém prega diferente disso, prega anátema, e coloca você debaixo de um encantamento, e você, ai meu Deus, eu acho que eu vou para o inferno, eu acho que eu vou isso, eu acho que eu vou para aquilo, eu acho que eu vou para lá, e puxa daqui, e puxa de lá, puxa, prende, passa, quando pois, os gentios não tem lei, quem é gentio aqui, diga, o alá, vocês não tem lei, é, mas o senhor tirou o dízimo da igreja, eu, o fim da lei, é Cristo para a justiça, de todo aquele que crê, eu creio, dízimo já passou, meu amado, se alguém pregar diferente disso, é anátema, depois ele diz, quando pois, os gentios que não tem lei, procedem por natureza, de conformidade, de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei, para si mesmo, não está servindo para nada, está servindo só para você, e vem o versículo 15, que Paulo diz o seguinte, estes, os gentios, que querem viver, de proximidade com a lei, mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também, a consciência, e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se, ou defendendo-se, não dei dízimo, e, está vendo, quebrou a televisão, não dei dízimo, acusando-se, deu dízimo, conseguiu o emprego, dei o dízimo, Deus abriu a porta, defendendo-se, mutuamente, se deu errado, é porque não deu, se deu certo, é porque deu, isto é a norma, da lei gravada no coração, como a lei, que está ali, se deu alguma coisa errada, foi o inimigo, o inimigo é sujo, se deu certo, Deus está me prosperando, Deus está me abençoando, isto é a norma, da lei gravada, no coração, mas os gentios, não tem lei, aí vem a bomba da noite, dezesseis, no dia, em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar, os segredos dos homens, de conformidade, com o que os pastores pregam, de conformidade, disse Paulo, com o meu, eu tenho que andar, em conformidade, com o evangelho de Paulo, ou com essa bagunça, que é pregada aí fora, porque não tem aqui, repito, aqui não tem campanha, e se você vive, tu não estás em conformidade, com o evangelho de Paulo, e aqui, se vive como? aqui, se vive, em conformidade, com o evangelho de Paulo, aqui, é uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, às vezes, uma hora e vinte, abre aqui, abre ali, mostra lá, Romanos aqui, Epístola de Efésios, Filipenses, Colossenses, olha ali, olha o que disse o profeta, olha aqui, olha ali, aqui se vive, em conformidade, ao evangelho de Paulo, não tem campanha? Não tem, não adianta inventar, porque senão, é anátema, é, graças a Deus, que lá, onde a gente se reúne, a gente vive, igualzinho, o evangelho de Paulo, ah, é abençoado, e esse dízimo aí, e essas ameaças aí, e esse pastor, presidente, e esse batismo na água aí, isso está igual a Paulo? Então, Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, a palavra que eu amo, porque, pela graça, sois salvos, mediante o sacrifício, mediante o pagar o preço, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação vem de você, é produzida por você, ou ela é um dom de Deus? Você acredita nisso? Não é produzida por você? não é você, não é você, que se salva, através dos teus sacrifícios? Mas a magia, o encantamento, diz isso, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, 9, 9, não dê obras, para que ninguém, se glorie, vem das tuas obras, ou não? Isto está em conformidade, com o evangelho de Paulo, não porque, se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo, não, porque se eu não falar, para o meu irmão, Deus vai requerer dele, o sangue de mim, e eu vou perder a salvação, no lugar dele, o qual? Feitiço, medo, culpa, e pânico, porque eu já vivi isso, não que Deus me trouxe aqui, para falar com a irmã, porque se eu não falar, Deus vai requerer, o sangue da irmã, em mim, se eu sou responsável, pela salvação de alguém, Deus está dizendo, não vem de obras, para que ninguém se glorie, você recebe isto mesmo, esta palavra tem que te trazer descanso, isto quebra o encantamento, isto faz você descansar, que você é salvo, não é pelas suas obras, você é salvo, porque Ele quis te salvar, e ponto, então a pergunta que se faz, coloca o versículo 8, Miguel, que eu vou te levar no outro versículo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, então a salvação, é um dom de Deus, e a pergunta que eu finalizo é, então posso eu perder a salvação? eu vou responder lendo, de acordo com a mensagem de Paulo, Romanos capítulo 11, versículo de número 29, porque os dons, e a vocação de Deus, são, estão uma vez salvo, uma vez em Cristo, e uma vez selado, uma vez batizado em Cristo, uma vez transformado, transformado para sempre, vamos dar um glória a Deus,